Olá pessoal, sou o professor Mário Lima do canal Intermate e também lá do Matemática Sem Fronteira, né? Aquele grupo lá do Facebook. Bom, estou trazendo aqui para vocês mais uma questãozinha, muito legal, onde ele fala o seguinte, x mais 1 sobre x é igual a 3, determine o valor de x ao cubo mais x ao quadrado mais 1 sobre x ao cubo mais 1 sobre x ao quadrado. Uma questão legal, né? Bastante criativa, muito bacana. Então, vamos partir do seguinte, vamos tentar, né? Vamos tentar dividir a questão em etapas. Bom, primeira coisa, você sabe que x mais 1 sobre x é igual a 3. Portanto, se eu elevar ao quadrado, isso pode ser feito, os dois membros, né? x mais 1 sobre x ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado. Então, aplicando produtos notários, x mais 2 vezes x, vezes 1 sobre x, mais 1 sobre x2, isso é igual a 9, tá? Você vai simplificar esse x com esse x, e aí você vai chegar à conclusão que x2 mais 1 sobre x2 é 9 menos 2, é 7, tá? Muito bem. Então, o que eu vou fazer? Vou guardar isso aqui que eu vou precisar dele, tá? Muito bem. Bom, agora vamos partir para um outro caminho, uma outra etapa. Repara que isso aqui você já conhece, x2 mais 1 sobre x2 é 7. Então, a próxima etapa é voltar na minha equação, foi dada, x mais 1 sobre x, e elevar ao cubo, igual a 3, vou elevar ao cubo. Tá? E vamos aplicar produtos notários aqui, ó. O cubo do primeiro, x ao cubo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, e mais o cubo do segundo. não esqueça que você elevou ao cubo, né? Então, aqui você obteve 27, tá? Daí você vai tirar o seguinte, ó, x ao cubo, mais 1 sobre x ao cubo, é igual a 27, menos, e o que que restou aqui, ó? Então, x2 sobre x vai dar x, né? Então, vai ficar 3x, mais 3 sobre x, simplificando aqui. Né? Então, colocando o 3 em evidência, x mais 1 sobre x. Repetindo, ó, esse x ao quadrado simplifica com esse. Então, dá 3x, tá aqui, ó. Esse x com x ao quadrado dá 3 sobre x, tá aqui, ó. Botei, outro lado vai negativo. Botei o 3 em evidência. Então, isso faz com que você consiga o valor de x ao cubo, mais 1 sobre x ao cubo. Vai ser 27 menos 3 vezes essa soma, 3 vezes 3. Então, x ao cubo, mais 1 sobre x ao cubo, é igual a 27 menos 9, 18. Hã? Aqui, ó. Vamos guardar isso aqui. Bom, pode encerrar o nosso exercício, né? Fechar o nosso exercício, que ele tá pronto. Vamos perceber o que que ele quer. Ele quer a expressão e, que pode ser escrita assim, ó. x ao quadrado, mais 1 sobre x ao quadrado. Pode escrever fora de ordem, né? É igual a x ao cubo, mais 1 sobre x ao cubo. Então, e é igual a 7 mais x3 mais 1 sobre x3, é igual a 18. E aí, o valor da expressão e que ele deseja, tá aqui, ó. 7 mais 18, 25. Essa é a nossa opção correta. resposta correta do exercício. A resposta correta do exercício representa a letra C. Tá legal? Pessoal, então deixa lá as suas críticas, sugestões, comentários. compartilha o nosso vídeo, né? E divulga o nosso canal, assine o nosso canal, dê aquela força pro nosso canal, tá bom? Um grande abraço, até a próxima. tchau, 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 tchau.